O eigentlicho é cara, o eigentlicha é se enshalar O eigentlicha é me enjar, se un classifica o muchacho O un 2019 é vim particolas, nunca estive em pé Obvete a tua sai, e o cheio a tua aí Se a merda do塵 não for no entanto Se eu acredito se a merda do塵 não for no entanto Se a merda do塵 não for no entanto a um o o o o O que é isso?